O Senhor esteja convosco. Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus e seus discípulos chegaram à outra margem do mar, na região dos Gerazenos. Logo que saiu da barca, um homem possuído por um espírito impuro, saindo de um cemitério, foi ao seu encontro. Esse homem morava no meio dos túmulos e ninguém conseguia amarrá-lo, nem mesmo com correntes. Muitas vezes tinha sido amarrado com algemas e correntes, mas ele arrebentava as correntes e quebrava as algemas. E ninguém era capaz de dominá-lo. Dia e noite ele vagava entre os túmulos e pelos montes, gritando e ferindo-se com pedras. Vendo Jesus de longe, o endemoniado correu, caiu de joelhos diante dele e gritou bem alto, Que tens a ver comigo, Jesus, Filho do Deus Altíssimo? Eu te conjuro por Deus, não me atormentes. Com efeito, Jesus lhe dizia, Espírito impuro, sai desse homem. Então Jesus perguntou, Qual é o teu nome? O homem respondeu, Meu nome é Legião, porque somos muitos. E pedia com insistência para que Jesus não o expulsasse da região. Havia aí perto uma grande manada de porcos, pastando na montanha. O Espírito impuro suplicou, então, Manda-nos para os porcos, para que entremos neles. Jesus permitiu. Os espíritos impuros saíram do homem e entraram nos porcos. E toda manada, mais ou menos uns dois mil porcos, atirou-se monte abaixo para dentro do mar, onde se afogou. Os homens que guardavam os porcos saíram correndo e espalharam a notícia na cidade e nos campos. E as pessoas foram ver o que havia acontecido. Elas foram até Jesus e viram o endemoniado sentado, vestido e no seu perfeito juízo, aquele mesmo que antes estava possuído pela legião. E ficaram com medo. Os que tinham presenciado o fato, explicaram-lhes o que havia acontecido com o endemoniado e com os porcos. Então começaram a pedir que Jesus fosse embora da região deles. Enquanto Jesus entrava de novo na barca, o homem que tinha sido endemoniado, pediu-lhe que o deixasse ficar com ele. Jesus, porém, não permitiu. Entretanto lhe disse, Vai para casa, para junto dos teus, e anuncia-lhes tudo o que o Senhor, em sua misericórdia, fez por ti. Então o homem foi embora e começou a pregar na decápole tudo o que Jesus tinha feito por ele. E todos ficavam admirados. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Que as palavras do Santo Evangelho cancelem todos os nossos pecados. Amém. Mais uma vez, quero dar as boas-vindas a todos os irmãos e irmãs que vieram rezar conosco a Santa Missa, aqui na casa de nossa mãe, a Virgem de Nazaré. Sintam-se acolhidos e acolhidas. Também quero dar as boas-vindas a você, meu irmão, meu irmão, que reza conosco pela rede Nazaré de televisão e também pela Rádio Web Basílica, a qual você pode sintonizar através do nosso portal nazaré10.com.br ou instalar aí no seu celular ou tablet o aplicativo que já se encontra à sua disposição. A você e a sua família, uma semana muito abençoada, com muitas realizações positivas. que Deus os abençoe e os proteja. Irmãos e irmãs, hoje de manhã, lendo o Santo Evangelho de hoje, eu me recordava de um cunhado, um cunhado que bebia muito e tanto eu, quanto os meus outros irmãos e irmãs, sempre o aconselhava a deixar a bebida, porque aquele vício estava prejudicando a vida dele e também prejudicando o matrimônio dele com a nossa irmã. E ele sempre dizia para nós, eu preciso me dar a ordem para parar de beber. E de fato, um belo dia, ele disse, nunca mais vou beber e parou de beber. porém, como ele bebeu há muitos e muitos anos, a bebida provocou um grande estrago no fígado dele, que provocou uma cirrose e depois o levou à morte. Mas eu me lembro que do período que ele deixou a bebida até os dias que antecederam a sua morte, ele se tornou um homem tranquilo, um homem pacífico, um homem muito próximo à sua esposa e aos seus filhos. Hoje, lendo o Evangelho, e eu me recordava deste cunhado, e também me recordava de tantas pessoas que estão sendo atormentadas por tantos demônios, o demônio da cachaça, o demônio do cigarro, o demônio das drogas. Às vezes, a pessoa está lá com aquela tosse forte, quase o sufocando, mas ele não abandona o demônio do cigarro. E é preciso, meu irmão, minha irmã, fazer como este endemoniado do Evangelho de hoje. Todo aquele, aquela que tem um vício muito forte que o está matando, é preciso ter a humildade, cair de joelhos diante de Jesus e pedir a ele a libertação. Jesus é aquele que liberta a cada um e a cada uma daquele e daquela que tem a humildade de se aproximar dele e pedir, Senhor, tenha misericórdia, Senhor, tenha piedade. É isto que nós encontramos na primeira leitura de hoje. Davi, reconhecendo o seu erro, reconhecendo o seu pecado, ele não vai deixar com que os seus soldados matem aquele homem que o estava amaldiçoando. porque Davi sabia que cometeu um grave erro quando ele se apossou da esposa do Itita Urias e depois o mandou matar. Então Davi sabia que aquela adversidade que ele estava passando naquele momento significava o seu erro. O fato dele subir as montanhas e aqui no caso o Monte das Oliveiras descalço significa um sinal de penitência do Rei Davi. E é justamente este mesmo Monte das Oliveiras que Davi está subindo na leitura de hoje e chorando, é este mesmo Monte que Jesus vai subir também chorando e pedindo para o Pai, Pai, afasta de mim este cálice, mas se for da sua vontade que eu beba por completo. E nós sabemos que nosso Senhor Jesus Cristo ele vai sofrer o suplício da cruz para nos libertar de uma vez por todas de todos aqueles pecados que nos afligem. Portanto, meu irmão, minha irmã, se algum pecado ainda continua rondando a sua vida como um verdadeiro demônio, este é o momento de pedir, Senhor, tenha misericórdia, dai-me vida nova, libertai-me. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. Para sempre seja louvado. queremosWvertai-me na nossa Vamos lá,